Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xeretão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xeretão Fipe de Nitero aqui faz que tá colocadão 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 Vai, 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 vai Insere gulch, ha, ha, ha Fiquizinho do FB, swinga, swinga Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xeretão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xeretão FB de Nitero aqui vai te tá colocadão FB de Nitero aqui vai te tá colocadão Colocadão, 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 colocadão Vai, vem, convite, insere gulch FB de Nitero aqui vai te tá colocadão FB de Nitero aqui vai te tá colocadão Vai, 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 vai Tonto Matoma